De 12 a 23 de fevereiro, período que inclui o Carnaval, os sete aeroportos que concentram cerca de 72% de todo o movimento durante este feriado, registraram aumento de 6% no número de decolagens. De acordo com dados da Operação Carnaval 2015 da Agência Nacional de Aviação Civil, foram 14.929 decolagens em 2014 contra 15.770 em 2015. Mesmo com o aumento do fluxo de voos, a ANAC aponta que o número de atrasos correspondeu a 6% do total. O atraso somente é registrado quando o tempo de decolagem ultrapassa 30 minutos do horário previsto inicialmente. Ao todo, durante o Carnaval de 2015, foram registrados 991 atrasos, o que corresponde a uma redução de 42% em relação ao mesmo feriado do ano passado. A Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República estima que cerca de 5 milhões e 300 mil pessoas passaram pelos sete aeroportos da Operação Carnaval 2015. De Brasília, Daniela Almeida. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri